Música Vamos ver como fica o tempo para todo o Brasil com o boletim da previsão do tempo. A gente vai ver a previsão para amanhã sábado, não temos mudança significativa, áreas de alta pressão continuam inibindo a condição para chuva em parte do centro-sul do Brasil. Os ventos que sopram do mar em função desse sistema ainda provocam alguma chuva de fraca intensidade entre o litoral de Santa Catarina até o litoral do Rio de Janeiro. E a massa quente, úmida e bastante instável provoca ainda pancada de chuvas desde o Nordeste, parte de Minas Gerais, parte do Centro-Oeste e Norte do Brasil, novamente com chance para chuvas fortes em diversas localidades, chuvas que continuarão provocando transtorno não só no sábado, mas também no domingo, como a gente pode observar aqui, ou seja, as chuvas ficam concentradas entre o Nordeste, parte do Centro-Oeste e do Norte do Brasil, com condição para alagamentos em diversas localidades dos estados do Norte e também na região Nordeste do Brasil. Já na faixa Lerte da região Sul do país, os ventos que sopram do mar deixam o tempo ainda com um pouco de nebulosidade, mas sem condição de chuva, não só em áreas da região Sul do Brasil, como também parte de São Paulo, do Rio, Sul de Minas e faixa Sul do estado do Mato Grosso do Sul. Já pensou o que vai fazer neste fim de semana? Então, veja as dicas de lazer e cultura no Agenda São José. Shows musicais, literatura e teatro são as dicas da Agenda São José desta semana. No sábado, o Festival da Mantiqueira segue com a presença de autores como Luiz Rofato e Fernando Brante. Eles participam de mesas de debates e conversas. O festival também traz shows, atividades para as crianças e oficinas para estudantes e profissionais de biblioteca. Durante o festival, também haverá show com a cantora Ana Morena, o Coro Jovem Sinfônico de São José, a Orquestra de Viola da Cidade e os Trovadores Urbanos. A programação completa está no site www.fccr.org.br. O grupo Samba Elétrico sobe ao palco do Sesc neste sábado, às 18h. A banda apresenta repertório que mescla samba, funk e jazz. A apresentação acontece na área de convivência do Sesc. A entrada é gratuita. A Cia Argentina de Teatro Tututu anima o Sesc com o espetáculo Circo de Bolsilo, no sábado, às 15h e no domingo, às 16h30. A apresentação conta com a ajuda de uma maleta mágica que contém elementos criativos e poéticos, fazendo um convite ao público para uma aventura surreal. A apresentação é gratuita. Ainda no sábado, tem cinema gratuito no Sesc, às 20h. O filme é vencedor do prêmio Globo de Ouro de 2014, A Grande Beleza, do diretor italiano, Paulo Sorrentino. A produção conta a história de um personagem que é escritor e vive em Roma, aos 65 anos de idade. Como não concluiu nenhum outro livro, desde o sucesso de seu romance, O Aparelho Humano, a vida do protagonista se passa entre festas da alta sociedade e outros luxos. O embate se dá quando ele se depara com a lembrança de um amor da juventude, o que pode tornar um impulso para mudar a sua vida e fazer com que ele volte a escrever. Neste domingo, iniciam as comemorações do aniversário de 90 anos do Parque Vicentina Aranha. As atividades começam às 10h da manhã, com a inauguração do pavilhão Alfredo Galvão, o primeiro a ser restaurado em sua totalidade. Em seguida, tem show com a banda MPB 4, às 11h. A agenda completa de aniversário pode ser acessada pelo site www.pqvicentinaaranha.org.br. No domingo, a partir das 10h da manhã, acontece o espetáculo Caipir Antenado, na Feira do Novo Horizonte, na zona leste da cidade. O cantor, compositor e instrumentista Beto Jaguari apresenta a diversidade rítmica da MPB. Nesse primeiro domingo de abril, o Sesc traz o espetáculo Cabeça de Vento, com a cia Ópera na Mala. No enredo, o ator Sérgio Serrano conta as aventuras e desafios do personagem Cabeça de Vento, um menino muito imaginativo e avoado. O espetáculo acontece às 15h e o valor dos ingressos varia de R$ 2 a R$ 10. Participe da nossa programação. Está pensando em mudar de emprego? Veja as vagas disponíveis no Pátio de São José dos Campos e as oportunidades de estágio em nossa Agenda de Serviços. Nesta semana, o Pátio oferece oportunidades de emprego em diversas funções e níveis de escolaridade. As ofertas são para profissionais de ambos os sexos, inclusive pessoas com deficiência, e em alguns casos, não há exigência de experiência na área. Para se candidatar, é necessário comparecer ao posto com RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS ativo ou cartão cidadão. O cadastro também pode ser feito no portal Mais Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego. As vagas disponíveis no Pátio de São José dos Campos esta semana são para auxiliar de escritório, serralheiro, marceneiro, vigilante, professor de inglês, eletricista, pedreiro, mecânico montador, desenhista, projetista, projetista elétrico. Também há vagas para trabalhador rural, mecânico, auxiliar de administração, pintor de casas, servente de obras, balconista de lanchonete. O Pátio fica na rua Pedro Ernesto, número 111, na Vila Sanches. No CEE, diversas vagas para quem está cursando o ensino médio. Há vagas de estágio também para quem está fazendo curso técnico de administração. No ensino superior, as vagas são para estudantes de ciências contábeis, engenharia elétrica, engenharia mecatrônica e engenharia da computação. Para se candidatar, é só fazer um cadastro no site www.cie.org.br ou ir até o local munido de RG e CPF. No próximo bloco, a Lei Maria da Penha, a Comissão da Verdade e o resumo dos projetos votados na sessão ordinária de quinta-feira. No próximo bloco, a Lei Maria da Penha, a Comissão da Verdade e o resumo dos projetos votados na sessão.